Se encerrou nesta sexta-feira a quarta edição do Campeonato Brasileiro Escolar de Basquete 3x3 que aconteceu aqui na Bahia por três dias. Foram cerca de 200 atletas dos 26 estados e de escrito federal. A cerimônia de encerramento contou com premiação aqui no Centro Panamericano de Judô de Lauro de Freitas.